Quando eu preciso Eu amo por ele E ele me ouve Me atende É fiel Manda anjos pra me guardar O que é que ele é? Companheiro Melhor amigo Você não está só Vai com você Seu nome é Jesus O dono da vida Leão de Judá Ele desceu lá da glória E me deu vitória Só vou me amar Ele desceu lá da glória E me deu vitória Só vou me amar Acabou! Aleluia!